Como é que o senhor vê hoje o PSDB? O senhor acha que o partido pelo qual o senhor elegeu o prefeito de São Paulo e também governador é um partido que ainda tem salvação ou o PSDB está caminhando de fato para o fim, depois de tantas rachas, tantas brigas, depois da polarização no Brasil, que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o PL na ponta da escala ideológica, jogando o PSDB um pouco mais para o meio, ele que sempre polarizava com o PT. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, qual é o cenário que o senhor imagina para 2026 na disputa pela presidência da República? Começar pela segunda pergunta, respondendo, será uma eleição polarizada como está sendo essa para as prefeituras municipais. Mais uma vez, a polarização entre a extrema esquerda e a extrema direita, o que não é bom, mais uma vez repito, porque não é saudável. Os extremos acabam se tocando, Edilene, e não produzem propostas e condições adequadas para que a população possa confiar neste ou naquele candidato, na sua capacidade transformadora e gestora para conduzir bem os destinos do Brasil. Não da política do Brasil, mas do governo brasileiro e, consequentemente, do povo brasileiro. Eu lamento, hoje eu estou completamente fora da política, sem partido nenhum, não faço acusações a ninguém, mas eu lamento que os debates estejam muito centrados em questões ideológicas, fisiológicas e partidárias, e não nos temas de interesse da população na saúde, na educação, na geração de emprego, na segurança pública, no saneamento, temas que atendem e interessam a população nas suas comunidades, nas suas cidades, no campo ou em núcleos metropolitanos. Eu fico triste, porque eu vivi, e não faz tanto tempo, não é um tempo remoto, uma circunstância diferente, onde a política não era praticada desta maneira. Em relação ao PSDB, eu fui filiado ao PSDB por 21 anos, Edilene, e não fui filiado por ocasião e nem por oportunismo. Eu me filiei ao PSDB em 2001, quando eu era empresário, por simpatia e por respeito a Fernando Henrique Cardoso, a André Franco Montoro, a José Serra, a Geraldo Alckmin, apenas citando aqui algumas das pessoas pelas quais eu sempre tive admiração, naquele momento estavam todos no PSDB, e a boa gestão feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Fico triste com a atual situação do PSDB, do qual eu me desfilhei há quatro anos, mas me entristece em um partido que foi construído com talento, com gestos, atitudes, pensamentos e pessoas tão importantes, tão significativas na vida do país, ver um partido definhando e emagrecendo como o PSDB. Eu espero que Marconi Perillo, que é o atual presidente do PSDB, uma boa pessoa, com boa índole, uma ótima formação política, tendo sido senador da República, deputado pelo seu Estado, que é Goiás, governador em quatro mandatos, tenha condições de restabelecer o caminho correto, equilibrado do PSDB, para que ele volte a brilhar em algum momento, quem sabe.